Bom dia, começamos mais uma semana do nosso programa Tudo Posse, que bom também contar com a sua companhia. Hoje o nosso programa está ao máximo, sabe por quê? Você vai aprender a fazer lindos arranjos, aqueles que nós vemos em festas, arranjos que você vai fazer a diferença na sua casa, aqueles arranjos altos, bonitos, chiques, eternos. Então, no nosso programa de hoje, o nosso querido Giovanni Rodrigues vai ensinar você a fazer esse tipo de arranjo. Também, será que tem alguém que não gosta de pão de queijo? Acho difícil. Hoje, imagine só que você vai poder aprender um festival de pão de queijo, não vai ser só o convencionar não, aquele tipo mineirinho. Tem uma receitinha nova que você tem que ficar ligadíssima para não perder nenhum detalhe. Você sabe o que é a doença nas válvulas cardíacas? Tem várias causas diferentes. Ela interrompe o fluxo sanguíneo saudável e normal que entra e sai do coração, podendo gerar sintomas que incluem fadiga, batimentos cardíacos irregulares, fraqueza, falta de ar, dor no peito e palpitações. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora em medicina da USP, chefe da sessão de valvopatias do Instituto Dante Pazanelli de Cardiologia, a doutora Ulis Tela Ramos. Bom dia, doutora. Prazer em recebê-la no nosso programa. E com um assunto que a gente não imagina que é tão comum hoje em dia, não é verdade? As doenças que envolvem essa parte do coração, não é isso, doutora? Sim. As doenças das válvulas são muito comuns na população de uma maneira geral. Cerca de 10% da população tem uma doença chamada prolapso da válvula mitral. Não chega a ser uma doença. Na maioria dos pacientes é um machado, é ecocardiográfico, que os folhetos da válvula mitral, que são dois, eles não coaptam aonde deveriam coaptar, no plano da válvula mitral. Eles coaptam um pouco acima. Então a população, a maioria, é mulher, tem esse tipo. Tem essa característica? Tem essa característica. Por que, doutora? Não se sabe dizer. Isso é uma predisposição genética que acomete mais as mulheres do que os homens. Do que os homens. E, porém, quando os homens têm esse prolapse, a doença se manifesta de uma forma mais grave nos homens do que nas mulheres. Do que nas mulheres. E o que causa essas doenças? Essa doença é causada provavelmente por uma predisposição genética a uma certa hereditariedade. Mais de um membro da família pode ter esse. Então é literalmente aquela coisa, como na minha família, minha mãe tem, eu provavelmente devo, eu tenho. Isso. E, enfim, minhas sobrinhas, a nova geração também vai ter uma tendência a ter. Vai ter uma tendência. E a maioria é discreto, não traz nenhum transtorno de saúde para o paciente. Mas, em alguns pacientes, esse prolapse válvula mitral leva a uma insuficiência da válvula, que gera, como você comentou, um refluxo do sangue para o lugar errado. E aí pode levar a sintomas de falta de ar, dor no peito. Esses sintomas que eu citei, quando a pessoa vai fazer uma investigação, aí estou sentindo falta de ar, estou sentindo dor no peito, fraqueza. Quando vai fazer uma investigação, acaba chegando, de repente, a fazer o quê? Um ecocardiograma? Isso. Pelo exame físico, o médico, ao escutando o coração, em alguns pacientes, ele já percebe um ruído diferente, que a gente chama de clique. É mesmo. E um sopro. Um sopro de regurgitação mitral. E aí, esse diagnóstico é confirmado por um dople ecocardiograma. E esse que é o tal do que fala, ah, eu tenho sopro no coração. Porque a gente ouve mulheres realmente falarem, e muitos jovens já. É natural, é normal, não tem faixa etária para isso acontecer. Não, é o prolapso volumitral, ele comete desde a infância. Em geral, a manifestação clínica acontece na vida adulta. Ele tem isso há vários anos, mas a doença vai se manifestar na fase adulta. Ou talvez nunca se manifeste. A pessoa fica com aquele prolapso, que não gera nenhum dano ao fechamento dos folhetos, e ele pode ficar com isso a vida inteira. Então, é importante saber se é um prolapso com regurgitação da válvula mitral ou sem regurgitação da válvula mitral. Qual a diferença disso? Quando regurgita, leva o sopro. E o sopro leva uma sobrecarga de volume no coração, que vai gerar isso que você comentou. Falta de ar, tosse, cansaço. A gente pode chamar isso também a tal da febre reumática, ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. A febre reumática é uma doença relativamente frequente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Nos países do primeiro mundo, ela já não existe mais. Ela é uma doença que a gente adquire na infância, por meio de amidalite de repetição, de uma bactéria chamada estreptococlo. Então, ela dá uma doença articular, que passa muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, não deixa sequela nas articulações e leva também a uma cardite. E essa cardite, que é uma infecção no coração, deixa uma sequela na válvula, que leva ao sopro também. Então, o sopro... A gente nem pode imaginar que, na infância, se você tem uma amidalite e que, normalmente, a gente cuida até dos remédios caseiros, né? Não dá tanta importância. E isso, lá no futuro, na frente, você pode aparecer com um sintoma de febre reumática e de sopro. Pode. Então, essa é uma doença que a gente adquire na infância e na adolescência, na fase escolar, que a gente chama, onde as crianças brincam juntas e estão sempre em aglomerados. Então, leva essa amidalite. Por isso que não deve ser subestimado os sintomas de febre, dor de garganta. Sempre levar a criança ao pediatra, nunca fazer uma auto-medicação. Se o pediatra observar, achar que é uma infecção, tratar com antibiótico, dá o remédio corretamente. Muitas mães, quando a febre desaparece, elas suspendem o remédio ou a criança não gosta do remédio e já ficou boa. Então, tem que dar o remédio com a quantidade de dias corretas, né? Para o tratamento da infecção bacteriana, que é a amidalite. Olha, então, você tem que prestar muita atenção nessa informação, porque nós mães, realmente, da maneira que a doutora falou, até fazemos isso. A criança está enjoadinha, já está melhor, não está mais reclamando daquela amidalite, já passou a febrinha, ok. Não é bem assim, porque lá, daqui uns anos, isso pode refletir de outra forma, levando a consequências dessas doenças nas válvulas. Sem dúvida. Se você trata uma amidalite imediatamente, uma amidalite bacteriana, imediatamente, a chance, e corretamente, a chance dela se transformar numa febre reumática é muito pequena. Agora, se você não trata, ela se transforma em febre reumática e pode dar a sequela nas válvulas do coração para a vida inteira. A gente costuma dizer, tem uma frase clássica, a febre reumática lambe as articulações e morde o coração. Meu Deus, atenção para isso. Porque nas articulações, isso passa, dói, incha, a criança reclama, mas não deixa a sequela. Mas o coração passa desapercebido e no futuro vai ver que tem um sopro. É muito comum em mulher, por exemplo, na gravidez, quando a gravidez é uma sobrecarga de volume, descobre que tem um problema no coração. Porque ela já tem... Praticamente, já veio com isso, essa sequela da infância. E aí, na gravidez, que ela vai praticamente detectar que tem um problema. Detectar. Não é isso? Isso. Pode chegar uma cirurgia, esse tipo de situação ou não? Sim. Essa cardite, que leva à sequela, tem vários graus de sequela. Pode ser lesa as válvulas do coração. Nós temos quatro válvulas no coração. As válvulas mais lesadas são a mitral, a órtica, a tricúspide. Raramente a pulmonar. E tem vários graus de lesão. Pode ser discreta, moderada e grave. Então, quando a lesão é grave, e que ela vai se desenvolvendo no decorrer da vida, ela pode precisar de uma cirurgia. E a cirurgia, na maioria das vezes, é a troca da válvula. Então, coloca-se uma prótese no lugar da válvula. Então, não é tão simples assim. Não. O que a gente ouve hoje em dia, muito assim, eu tenho sopro, eu tenho um probleminha na válvula mitral. Que a gente consegue explicar, até a doutora explica isso de uma forma muito simples para quem está em casa. Que é o quê? Como se fosse... São duas partezinhas, não é isso? Isso. Como que a gente pode mostrar isso? São dois folhetes. O coração é uma cavidade, né? Que tem quatro cavidades. São os átrios e os ventrículos. E eles, entre o átrio e o ventrículo esquerdo e direito, tem a válvula mitral do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito. Os folhetes abrem e fecham na mesma altura, coaptam direitinho na mesma altura. Tem que ser na mesma altura. Quando tem um prolapso de válvula mitral, eles coaptam acima do plano valvar. E essa distensão do folheto, às vezes, não permite que ele coapte. E isso gera um refluxo. Quando é da febre reumática, além do refluxo, você tem uma calcificação, um espessamento. Então, o folheto, às vezes, também não abre bem. Nem abre bem, nem fecha direito. Então, dá a famosa e conhecida dupla lesão mitral, dupla lesão aórtica, ou estenose aórtica, ou insuficiência mitral. As doenças, por exemplo, a arritmia, pode-se dizer que vem em função disso também? Ah, também. Essa doença, como sobrecarrega o coração e dilata as câmaras, tanto ventricular como atrial, elas também proporcionam arritmias, que variam desde extracísticos, são aquelas batidinhas fora do ritmo, até arritmias mais graves, supraventricular, está aqui a arritmia. E uma das mais chatinhas é a fibrilação atrial, que é muito comum em quem tem doença valvá mitral. Então, fibrilação atrial, o problema da fibrilação atrial é que ela pode formar pequenos coágulos dentro do coração. E, às vezes, a pessoa tem um acidente vascular cerebral. Então, aquele famoso derrame, né? Que a pessoa perde a força de um lado. Às vezes, esse coágulo veio do coração. E esse do coração é formado pela fibrilação atrial, muitas vezes secundário a uma doença valvá. Existe, vamos dizer, cuidados, uma prevenção disso, doutora? A gente pode pensar nisso? A prevenção seria, na infância, tratar qualquer amidalite, procurar sempre o pediatra para evitar que, uma vez tratada, como eu falei, a chance de ter a doença diminui consideravelmente. Então, observar a criança se apresenta dor nas articulações, vermelhidão, edema, que é o inchaço da articulação. E sempre que tiver alguma dúvida, às vezes, febre alta, levar no pediatra para examinar a garganta e tratar. A prevenção é essa. E se a criança tem essa febre reumática na infância, é feita a prevenção com benzetacil a cada 21 dias. Ah, e a gente consegue detectar isso na infância logo cedo? Consegue. Se a criança tem acardite e tem lesão valvá, é possível, por meio de exame físico, exames complementares, ecocardiograma. Que tipo de sintoma da criança a gente tem que estar atenta, além da amidalite? Além da febre, amidalite, febre, às vezes a frequência cardíaca muito elevada. Tem que estar de olho na frequência cardíaca, o pediatra vai estar acompanhando através... Se ele ver que tem uma repetição disso, ele vai praticamente pedir exames. Vai pedir. E pela própria auscuta, ele examinando o paciente, ele é auscuta que tem algum sopro, alguma batidinha diferente, algum sopro no coração. Aí, quem faz o diagnóstico é o ecocardiograma mesmo. Que ele avalia a anatomia da válvula, se há refluxo, se não tem. E passando essa fase da infância, realmente vão ser os sintomas que nós comentamos que vão acabar fazendo com que a gente descubra esse problema. Isso. Passando a fase da infância, muitas vezes a doença fica assintomática durante décadas. Muitos anos. Isso. E em geral, lá pela terceira, quarta década de vida, é que começam os sintomas de falta de ar, palpitação. Às vezes, o primeiro evento já é um fenômeno embólico, um acidente vascular cerebral, porque tem uma arritmia que passa... Despercebida. Despercebida. Às vezes, a pessoa sente aquelas palpitações, se automedica, que é o grande erro. O grande problema. O grande problema. Não deve se automedicar. Deve investigar. Não é nada ótimo, melhor. Nem toda arritmia precisa ser tratada, precisa ser tomada remédio. Precisa saber que tipo de arritmia é essa, para saber se tem que fazer uma prevenção ou não. Que bom. Acho que ficou muito claro, principalmente cuidar aí, desde pequenininho, as mães estarem atentas, né? Que às vezes a gente nem imagina que um quadro de amidalite pode, no futuro, gerar um problema como esse. E, principalmente, você está ligada nesse fato de não fazer automedicação. Sempre procure um profissional competente na área que, se a criança leva no pediatra, se você teve um mal-estar como falta de ar, procura um clínico geral e ele vai poder detectar qual é o seu problema e até encaminhar para um cardiologista, para que você possa fazer o uso do remédio adequado e o tratamento, inclusive. Não é isso, doutora? Isso. Isso mesmo. Que bom. Porque as mulheres, as mulheres têm, durante muito, até a menopausa, ela tem menos doença cardíaca do que o homem, em geral. E depois da menopausa, ela... Tem que estar atenta. Então, tem que estar atenta também. Na pós-menopausa, fazer os cuidados, a prevenção, dieta, exercício, colesterol, glicemia, para ter uma envelhecer saudável. Qualidade de vida. Isso mesmo. Envelhecer com saúde e com qualidade de vida. Obrigada, doutora. Um prazer em recebê-la. O prazer foi todo meu. Obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Tudo Posso. Vai ter arranjo floral.